BEBEEBON NUNO Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma swatcha pra minha mamã Faço grana, passo grana, faço grana Tô comprando uma swatcha pra minha mamã Faço grana, então onde me deixo caminando Frio que o dinheiro me expõe de nossa sociedade Faço grana nesse rio, do rio de dinheirão da mil Quero só gritar e dizer pro mundo que riu Eles não prestam pra nada, hoje eu jogo na cara de quem não valorizava Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Na tua bebida, tem misturas doidas Que te deixam louca, pra beijar minha boca Que sobe em mim, tirando minha roupa Quero só você, pra beijar minha boca Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Faço grana, então mande o seu caminado franco e o dinheiro me expande nessa sociedade Faço grana nesse rio, do rio de dinheirão da mil Quero só gritar, lio, dizer pro mundo que riu Eles não prestam pra nada, hoje eu jogo na cara de quem não valorizava Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Na tua bebida, tem misturas doidas Que te deixam louca, pra beijar minha boca Você sobe em mim, tira de minha roupa Quero só você, pra beijar minha boca Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Faço grana, faço grana, faço grana Tô comprando uma suíte pra minha mama Tchau.